E aí gamers do canal Diego Gabriel Gamers, Diego Gamer na área e vamos fazer agora uma comparação. Vocês preferem mídia física ou mídia digital? Vou dar as coisas boas da mídia física e as coisas boas da mídia digital e as coisas ruins da mídia física e as coisas ruins da mídia digital. Então vamos parar de delongas e eu sou Diego Gamer do canal Diego Gabriel Gamers, deixa um like, curta e comenta e se inscreva no canal. E o negócio é o seguinte, se vocês gostam de mídia física, vou falar todas as vantagens da mídia física. A mídia física, a vantagem da mídia física é o seguinte, que você tem o CD na mão, pá, da hora o CD, você pode colocar na prateleira, deixar bonito na prateleira. Porque eu acho isso uma vantagem de você ter o jogo na prateleira, pegar ele na mão, colocar o CD no console e poder jogar ou a fita, o que seja. A outra vantagem é que você, enjoado o jogo, você pode vender ou trocar de boa, entendeu? E agora, a digital é o seguinte, a digital você tem a vantagem de não poder, não estragar o jogo, não estraga, você não tem problema de perder o jogo. Agora, agora você tem a vantagem também que, às vezes, muitos jogos de mídia digital é mais barato que jogos de mídia física. Então, essa é uma vantagem. E a desvantagem da mídia física é que você pode deixar o CD arranhar, aí o CD você acaba perdendo. E a digital, a digital, você não tem esse problema de ficar de perdendo, entendeu? E a desvantagem da digital é que você não pode trocar o jogo se você enjoar, não pode vender o jogo. Então, tem a sua vantagem e tem a sua desvantagem. Agora, eu, particularmente, no meu ponto de vista, eu sou mais do lado da mídia física. Mas compro também digital. Compro quando está um preço valendo bem. Porque na digital tem muito isso. Jogos que, às vezes, é 200 conto, mas está na promoção por 40, 50, e é um preço que compensa comprar. Entendeu? Então, tem essa também. Na mídia digital. Então, isso pode ser dizer uma vantagem da mídia digital. E vocês? O que vocês preferem? Mídia física ou mídia digital? Comenta aí no vídeo embaixo. Se inscreva no canal e curta e comenta. E é nóis. E vamos debater sobre mídia digital ou mídia física. O que vocês preferem? Diego Gamer prefere mídia física porque Diego Gamer gosta de ter o jogo na prateleira. E pegar o CD na mão, da hora. Se você enjoar também, você pode trocar ou vender. E é isso aí. A sua mídia física e a mídia digital? A mídia física tem sua vantagem e sua desvantagem. A digital também tem sua vantagem e sua desvantagem. E é isso aí. Falou e tchau.